Um idoso de 75 anos, ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil por tentativa de estupro na cidade de Santa Maria do Soa Suíro. Segundo as investigações, a vítima é uma funcionária dele de 36 anos. Além da prisão, foram apreendidas duas armas de fogo. O delegado Tales Borges Muniz, ele estava comandando as investigações e vai contar detalhes pra gente. A vítima hoje pela manhã chegou nessa delegação de polícia desesperada aos planos, informando que o seu, então, patrão, agora acusado ou investigado, teria ameaçado com uma arma de fogo a vítima a se desvir e com ela manter relações sexuais. Ela conseguiu chegar aqui porque, em um momento de descuido do investigado, ela conseguiu se desvencilhar e correr até essa delegacia de polícia. Após ouvirmos o relato dela e considerando que estávamos sobre o amparo do Flávio Grande Fico, fomos a um cálcio imediatamente do investigado e, ao chegar na casa dele, ele estava empreendendo fogo naquele exato momento, ocasião em que, conjuntamente com o testemunho, podemos entrar na casa com a autorização do suspeito. E lá encontramos a arma de fogo, duas armas de fogo, uma arma de fogo de uso permitido e outra também que estava com uma iluminação raspada. Ele foi conduzido às delegacia e, em razão da inaplicabilidade de fiança pela autoridade policial, foi preso e conduzido para o presídio de São João Evangelista.